Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre pré-lavagem. Você já ouviu falar em pré-lavagem? Você sabe como que faz? O que que usa? Se você tem o cabelo com química ou você é cacheada como eu, então assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou trazer umas dicas bem legais e esse assunto é um assunto top, faz toda a diferença para os nossos cabelos. Mas antes gostaria de pedir gentilmente que vocês se inscrevessem no canal, tocassem o sininho de notificação porque sai vídeo todos os dias no canal com muito assunto legal, com muita dica legal para todas, todos vocês. Beleza? Meu nome é Camila Leandro, eu sou cabeleireira e eu vim hoje trazer esse tema bem interessante para vocês e tenho certeza que vocês vão adorar. Me dá muito, muito, muito like que me ajuda muito a atingir mais pessoas, a chegar com os vídeos a mais lugares e trazer muito mais conhecimento e troca de informações. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu tenho certeza que eu posso esclarecer essa dúvida sua. E tem um vídeo também sobre uma equitação que eu vou deixar também aqui na descrição que vamos estar incluindo uma equitação nesse vídeo também, então está tudo interligado. Depois você assiste o vídeo de uma equitação que eu tenho certeza que você também vai aprender a fazer essa hidratação de óleos vegetais que é maravilhoso. Mas, vamos voltar ao assunto de pré-lavagem e vamos falar sobre isso agora, gente. Vem comigo que eu vou contar tudinho para vocês. Pessoal, o que é pré-lavagem? E por que a gente deve fazer uma pré-lavagem? A pré-lavagem é algo que você faz antes de lavar o cabelo com shampoo. Ela pode ser feita tanto com uma equitação, que é os óleos vegetais, que eu já falei aqui com vocês, que é óleo de coco, azeite de oliva, óleo de semeio de uva, esses tipos de óleo. Ou você também pode fazer a pré-lavagem com uma máscara, um creme. Qualquer creme, você pode ir lá no mercado e comprar um creme mais baratinho que você achar só para você fazer essa pré-lavagem. E como que a gente faz a pré-lavagem? Seu cabelo vai estar sujo, seco. Antes de você entrar no banho, você vai passar o creme ou o óleo, o que você preferir. Você vai passar, você vai espelhar, espalhar bem, você vai massagear bem. Depois que você passar esse creme ou que você passar o óleo, aí sim você vai usar o shampoo. Por que que a gente faz a pré-lavagem antes do shampoo? Porque quando a gente coloca o shampoo no nosso cabelo, o shampoo ele tira tudo, ele abre as escamas. E quando a gente tem um cabelo crespo ou quando a gente tem um cabelo muito ressecado, se a gente abre essa escama, vai embora tudo. Por isso que tem muita gente que fala assim, meu Deus, eu faço hidratação na minha segunda lavagem e parece que eu não tenho mais nada. Realmente. Dependendo ainda do shampoo que você estiver usando, você tira tudo. Então, a importância da pré-lavagem nesse caso é exatamente isso, gente. A pré-lavagem é para que você não tire, para que você não elimine todos os nutrientes bons que estão no seu cabelo. Até mesmo a oleosidade natural. Então, você faz a pré-lavagem que o shampoo não vai tirar tudo o que tem de bom no seu cabelo. Você fazendo a pré-lavagem, você passou o óleo, você passou o creme, aí você vem. Vem com um shampoo hidratante, gente. Já tem até mais um vídeo que eu vou deixar também aqui na descrição que fala sobre rodízio de shampoo, que é bem interessante. Aí, você usa um shampoo hidratante, lava bem com o seu shampoo hidratante e para finalizar, você vai usar o condicionador. Gente, a importância do condicionador é enorme. Como eu já falei em alguns vídeos aqui também, o condicionador, ele vem para selar as camadas, para fechar o fio. Então, tudo que você colocou lá dentro, tudo que tem lá dentro de bom, de hidratação, de óleo, de água, ele vai permanecer ali com o condicionador. O condicionador, ele vai fechar esse caminho e vai fazer com que tudo isso fique lá dentro do fio. Tanto a água, quanto o óleo, tudo de bom vai acabar ficando lá. Você vai sentir que seu cabelo vai ficar mais brilhante, você cacheada vai sentir que ele vai acabar definindo melhor os cachos. Então, pessoal, não passem shampoo direto no cabelo. Principalmente, se você é cacheada. Cacheadas, não lavem o seu cabelo direto no shampoo. Não usem shampoos transparentes e nem shampoo anti-resíduo. Esse tipo de shampoo só deve ser usado para mulheres que têm o cabelo extremamente oleoso. Cabelo extremamente fino, que a oleosidade acaba escorrendo, cabelo muito liso. Esse tipo de cabelo, sim, podem ser usados shampoos transparentes, que são shampoos anti-resíduo. Caso contrário, usem shampoos hidratantes e façam a pré-lavagem. Agora, você que tem o cabelo muito oleoso, que tem o cabelo muito fino, que tem o cabelo muito liso, não tem a necessidade de fazer a pré-lavagem com óleos. Pode ser que seu cabelo fique um pouco mais oleoso ainda. Então, você faz a pré-lavagem com cremes, que vai ser uma opção melhor para o seu tipo de cabelo. Agora, cacheadas, eu super indico que vocês façam a pré-lavagem com óleos. O óleo é muito legal, o óleo você pode deixar quanto tempo você quiser, você pode passar no couro cabeludo. Se você vai fazer a pré-lavagem, você pode sim, gente. E o óleo de coco, em especial, ele é um óleo que tira todo o resíduo ruim, toda a sujeira. Ele ajuda a tirar a sujeira do seu cabelo. Então, é bem, bem interessante você fazer a pré-lavagem com óleo de coco. Principalmente se você é cacheada. Eu costumo sempre, antes de lavar meu cabelo, eu faço a pré-lavagem com óleo de coco. O meu cabelo, eu gosto muito de óleo de coco. O azeite de oliva também, ele aceitou super bem. Então, você experimenta o óleo que você vai se adaptar melhor, o óleo que o seu cabelo vai se adaptar mais. E faz a umectação como pré-lavagem. Você vai ver que vai dar muita diferença, gente. Vale muito, muito, muito a pena. Então, faz essa pré-lavagem com óleo de coco, ou com óleo com azeite de oliva, ou o óleo que você tiver aí. Mas, faça o acesso, né? E faz, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai ver a diferença que faz essa pré-lavagem no nosso cabelo. Beleza? A dica hoje foi essa, sobre pré-lavagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Eu tenho muito, muito, muito mais dica pra trazer pra vocês. Tô muito, muito feliz. Tô muito apaixonada por esse mundo. Tô adorando trocar. Ai, gente, tô muito feliz, muito grata. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Compartilha esse vídeo com as suas parentes. Por favor, se inscreve no canal. Ativa o sininho, pra você ficar sempre por dentro de todas as dicas que eu ainda vou trazer aqui pra vocês. Tanto você que é cliente, quanto você que é cabeleireiro. Eu tô trazendo algumas coisas assim pra vocês, cabeleireiro, também. Então, vale muito a pena me acompanhar aqui. Me segue no Insta. Eu vou deixar o meu Insta aqui pra vocês. Lá tem bastante coisinha minha como cabeleireira. No Facebook também, que é Camila Leandro. Então, me acompanham lá, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Lá tem um pouquinho mais de mim. E obrigada, obrigada, obrigada. Muito, muito obrigada. Só gratidão, só gratidão mesmo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe sempre. Tenham fé, porque com fé a gente vai longe. Façam tudo o que vocês têm pra fazer com muito amor. Porque quando a gente faz com amor, não tem como dar errado. Beleza, pessoal. Muito obrigada. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.